Então, gente, já estou com a serra aqui, ó, que a gente já vem utilizando ela há um ano e três meses. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que as especificações, o modelo M0400B da Makita, tá? Então serve pra você cortar madeira, concreto, cimento, né? No caso, concreto armado, cerâmica. Aqui, ó, os detalhes dela pra você ver, certo? Já foi bastante utilizada, tá? A gente já usou tanto pra madeira como pra concreto. Ela vem com essa chave aqui pra você trocar o disco. Esse modelo que a gente comprou vem com dois discos, no caso o de madeira e o de concreto. Vem com chave Allen também, certo? Então, assim, a impressão... Vou ligar aqui pra vocês verem. Vem com esse botão pra travar, ó. Não sei se eu não tô conseguindo aqui, mas, ó, olha só. Um detalhe, gente, é que a gente achou ela bastante ruidosa. Então você tem que usar o protetor no ouvido, certo? Protetor auricular. Mas ela é leve, ela pesa apenas 3,276 kg, tá? A gente já fez diversos trabalhos com ela. É portátil, ó. Olha o tamanho da minha mão e eu tenho uma mão pequena, certo? O tamanho dela, as medidas eu vou colocar aí pra você ver, tá? Então tem o botão de trava, tem 1.200 watts, né? Então é um modelo que atende bem pra gente fazer aí trabalhos em casa, certo? Esse modelo aqui, ó. Foi esse modelo que a gente adquiriu. E sim, nós aprovamos. Foi muito útil, tá sendo útil pra gente. Então valeu a pena sim. O custo dela é um ótimo custo-benefício. Deixa o teu like aí pra nos ajudar. Então, gente, espero ter te ajudado de alguma forma, tá? Peço que você deixe o seu like que contribui aí o crescimento do canal, tá certo? E vou deixar aí embaixo o link de onde você pode adquirir caso você vá adquirir a sua também, tá certo? E aí você também nos ajuda, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma. Um forte abraço e fica com Deus, tá certo? Até mais!